É aquele ditado, se Malmé não vai à montanha, a montanha vai à Malmé. É um pouco dessa filosofia de repensar os espaços culturais e fazer chegar a lugares mais populares que a agência de comunicação para o futuro, vinculada a um instituto, a comunicação interativa real. Com a gente aqui, os agentes de comunicação, Camila Souza e Tiago Santos, conversam um pouco sobre este arco aqui da comunidade do Saladunhão, que seria só um espaço de passagem na Avenida Contorno e que já ganhou uma nova ocupação, uma atividade de cinecomismo. Como foi que nasceu essa ideia e esse projeto? A gente trabalha no cinema para várias comunidades do subúrbio ferroviário daqui da comunidade do Saladunhão e também do Lago do Júlio, aí no Correto do Júlio. Então, a ideia é justamente que a gente leva o filme para as pessoas assistirem nos seus espaços. E aí a pessoa não tem todo aquele incômodo de sair de casa e de ir para um cinema e ter que pagar ingresso, comprar pipoca, tudo isso. A pessoa tem tudo isso gratuito e pertinho de casa. E como é que vocês escolhem os filmes? Geralmente, como é que vocês anunciam também a sessão, os horários? Nós temos um sistema de divulgação, porque tem cartazes, tem respondas, tem todo um processo para poder dar o cinema de filme para a comunidade, para as comunidades que estão ao redor, para poder dar o cinema de filme. Mas as escolhas dos filmes, você dá um pouco? As escolhas dos filmes, geralmente, a gente senta entre si e vê um tema legal para a gente abordar, até porque foi a voz do filme, a gente tem que ter uma discussãozinha legal, então a gente tem que ter um guia do filme e tal, você tem que ser equipe para conversar sobre o que é. Quantas pessoas em média vocês já conseguiram excluir nesse projeto, já participaram dele? Eu acho que a gente vai conseguir concluir uns 20 a 30 pessoas. Por sessão. Por sessão. Por sessão. Por sessão, isso é como se fosse aqueles clientes fiers, que toda sessão está aqui, está perguntando, hoje vai ter, e aí vê a gente aqui passando, e aí hoje tem o cinema, isso é que está acontecendo. Qual pergunta a essa pessoa? Gente que talvez nunca tenha entrado em uma sala de cinema antes. Embora que não seja exatamente uma sala, mas um espaço que seja sentar e discutir e pensar, refletir sobre aquela história. Aqui, por exemplo, no Salado União, a gente vem, tem mães que vêm com filhos de cópia, um ano, dois anos, até os mais idosos, 70, 80 anos, então assim, não tem uma idade certa aqui na comunidade. Agora, quando a gente trabalha em escolas, aí depende, porque a gente normalmente faz mais em escolas municipais, e aí são mais crianças que trabalham. Vocês têm um foco também de trabalho na defesa dos direitos de crianças e de adolescentes. Tem outras campanhas também que vocês encabeçam, tipo o Pare Agora, essa comunidade de responsa, o dia de responsa, o dia de responsa, porque a prevenção, o uso indevido de bebidas alcoólicas, tem também a campanha contra o trabalho infantil, entre outras campanhas da agência de comunicação do bem. Todas, então, repensam essa forma de, uma reocupação, então, dos espaços culturais. Espaços que teriam como esse, só um lugar de, de repente, de conversa, vira, então, uma atividade cultural. Qual a resposta das pessoas? É positiva ao retorno? Normalmente, sim. Aqui, são sessões semanais. Então, toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está aqui no cinema. Então, assim, se tem uma quinta-feira que a gente não vem, quando a gente vem na outra quinta-feira, aí a comunidade reclama bastante. Desses outros projetos todos de vocês, tem também oficinas de fotografia, de designer, de vídeo. Então, como é que as pessoas se inscrevem, como é que participam? A gente tem um período que abre inscrição e, normalmente, a gente não tem nenhuma inscrição aberta para cursos, mas a gente faz oficinas. Dentro do Cine Club, também, a gente faz oficinas de vídeo. A gente fez isso em várias escolas, inclusive. E, além das oficinas de vídeo, tem oficinas de rádio e de design, de fotografia. Já são oficinas voltadas para os jovens da comunidade do sul. Então, isso acontece numa creche lá no Lombardo. Quais filmes que vocês já exibiram? Filme nacional, filme internacional, suspense, terror, todas as modalidades. Vocês tentam trazer... A maioria são animações. As animações que chamam mais a atenção da criançada, né? A criançada não é só uma criançada, até para o idoso mesmo. É, faixa da área livre. É, faixa da área livre. Então, a gente tem toda essa questão de pensar. Ah, o filme é bom? O filme vai ser para todas as idades. Será que seu violão vai gostar? Que é a pessoa mais velha. Será que a pessoa de televisão não vai poder assistir? Tem toda essa forma de pensar. É, da escolha, né? Você me disse que já foram muitos filmes, muitos filmes. Mas, cita, pelo menos, alguns filmes. Quiricu. Quiricu, molhido, animação. Animação. É, é, um palhaço. O que você mais tem gostado? O que eu mais gostei... É, porque eu sou chato, eu assisto filme todos os dias e tal. O que eu mais gostei mesmo... Um minuto para pensar? A feira do... Aquela, assim, de São Joaquim, que era... Era o domínio documentário, que era sobre a feira de São Joaquim. Era sobre a feira de São Joaquim. É, foi o que eu mais gostei mesmo. Foi o que eu mais gostei mesmo. Estou cega mesmo. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito de filme, mas... Assim, eu gostei do palhaço. Teve um outro aqui, gostei muito também, que é nascido em bordéis. São crianças que nasceram em bordéis da Índia. E aí tem toda a história de uma mulher que vai lá e ensina a fotografia para eles. Então, assim, acaba sendo a minha cara também. E você também se tem identificado, de alguma maneira assim, pelo aprendizado em fotográfico. Eu também gostei muito de ensineamento básico. Ah, tá vendo que ela criou? Tá vendo? Porque a senhora que ela fez esse negócio, já eu não lembro. E a narradora de Javeta, assim... A gente exibiu algumas vezes, faz um monte de filmes aí. Porque como a gente trabalha assim, a gente faz duas, três sessões por semana. Então, sobre um monte de filmes. Para lembrar mesmo... Vamos lá. Bom, mas quem quiser saber um pouco mais sobre a programação de vocês, sobre essa atividade de cinema mesmo. E, inclusive, participar ou propondo filmes, ou se oferecendo para, de alguma maneira, discutir o assunto depois. Faz como? Acesse o blog no endereço? www.clubeimagint.com.br Muito bem, tá passando aqui embaixo no museu. E a página no Facebook, que é a Agência de Comunicação do Subúrbio, tá no Facebook. O Tua Pai, que aí, lá tem informações. Sim, virtualizamos. E até também a página do Musas, que também nos temos no nosso show, divulgando, que é no Museu de Teatros de Salvador. É, ilovemumusas.com. Como é que é o endereço? Ilovemumusas.com. Também tá passando aqui o número 1, aqui embaixo. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Que iniciativas como essas se multipliquem, pipoquem pelo país. Porque, de fato, a transformação, ela só acontece com alguma mudança nas estruturas da educação. É, na compreensão do quanto a cultura é importante. Obrigada mais uma vez pelo prazer ser vocês. Blues, Rock'n'Roll e Literatura. É, na compreensão do mundo.